Gente, começando mais um vídeo de Tales of Legendia, apresentado por mim, Eliscon. Sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Vamos entrar aqui na passagem secreta. Vamos lá. Essa garota, toda a garota lá, é Senny's irmã? Não, de forma! Ela realmente está flutando no meio-air. É a entrada para um ruínio? Fala, não conseguimos! O que você está preocupado? Nós podemos apenas abrir nós mesmos. Olá? Não se sentem lá, me ajudem! O que devemos fazer? Coloque suas mãos na porta, como eu! Vamos lá! Ok! Nada pode impedir os quatro de nós! O que aconteceu? Usando o poder de Eris, você pode abrir as ruínas e ruínas que normalmente estão feitas feitas, não é legal? Ok, vamos lá. Agora você vê por que eu te fiz com a minha equipe? Os pesquisadores de Eris e os heróis foram feitos para os outros. Então você vê... Olá? 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 Olá! Não me deixe assim! Pensar que havia ruínas aqui. Eu não percebi a última vez que eu vim. Parece que é uma passagem. Uma passagem? Oh, sim! Uma passagem! Oh, eu sei! Isso deve ser aquela coisa! Aquela coisa? Que coisa? A passagem secreta que foi feita durante a época do Reino de Terrasis. Você não ouviu disso? Não. Eu estou surpreso que você tem. Bem, eu sou um pesquisador de pesquisa mundial, depois de tudo. Impressivo. Claro, eu tenho uma tiração. Os pesquisadores que minha professora me deixou. Você tem um professor? Oh, sim! Ele é um verdadeiro escondreiro. Deixe-me dizer. Ele... Não temos tempo para estúpido. Nós precisamos encontrar aquele cara. Ei! Não se chamem estúpido! Vamos lá! Vamos lá! Descendo aqui, descendo, descendo. Chegamos aqui. Tem um baú aqui, ó. Ah, não cabe mais gel. Vamos lá por aqui. Gomo de maçã em português. A tradução segundo. Talis of Zastiria. Talis of Zastiria. Talis of Zastiria. Talis of Zastiria. Galipagem. Falher! animação Vamos lá Gente, eu tava lembrando aqui de Moisés Moisés falava com Deus Frente a frente Incrível, né? Baú aqui, ó Glazida sem espada Espada pra gatinha da Cleia Vamos lá, papê Vamos lá, papê Vamos lá, papê O que é isso? O que é isso? O que é isso? Shatter Blanche! Stone Blanche! O que é isso? 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 Eu preciso voltar um pouco... Eu preciso voltar um pouco... Nós nunca perdemos! Use a Cake! Ooooo. Ooooo! Oooo, oooo! It's so cute! I need to go back a bit! Yeah! Demon Fang! Here, use this! First day! Stone Blanche! Yeah! I have to go back a bit! I should go back a bit... We might have to go out... Descendo aqui chegamos aqui Vamos lá por aqui Isso é o legado dos esforços? É uma vez que se mexe, mas eu nunca senti um esforço como esse antes Você está certeza que é seguro estar aqui agora? Ele está! Então, você conseguiu chegar assim? E aí, você sabe, perto de cima? Ele não parece tão ruim. Você não vai sair dessa vez. Você. Eu tenho suficiente de você. Eu vou te burrar aqui e agora. E aí, eu vou te burrar aqui e agora. Ah, pitiful. Aqui, use isso. Esse cara é difícil, e nós ainda temos ele quatro para um. Não, Shirley! Os pilares estão deslizando. Ah! Ele se sacrificou para proteger Shirley. Mas... por que? Ela não parece ser morta, mas... Shirley, acorda! Shirley! Ei, todos, escutem! Nós estamos em problemas. E aí, todos, escutem! O caminho que chegamos lá, caved in com o earthquake. Nós estamos, sério, escutem! Ah! Uh-oh, você ainda está vivo? Você não ouviu o último de mim! Ah! 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 Senna! Você está acordado. É bom ver que você está bem. Ah! Não se engança! Isso não foi minha intenção. Ah! Ela está assustada. Ah! 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 Vamos continuar um pouco mais, Shirley. Desculpe que tudo isso aconteceu por causa de mim. Não é sua culpa. Retirar. Nesse lugar de vergonha. Aqui, usa isso! Não é? Deixa eu pegar isso! Tome! Pronto! Vou pegar isso! Deixa eu voltar um pouco. Aqui, usa isso! Como é isso? Pronto! Vou pegar isso! Deve ter que voltar um pouco. A memoração errada, não é fera? fogo Mais um baú aqui Vamos lá por aqui Por aqui agora Combate Quero, você pode sair de novo, você? FIERBALL CREA CERTA 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 Mais um combate, brother. O que eu disse sobre um gato nesse jogo, né brother? Até os vilãs. Vamos lá. Teleporte verde. . . A CIDADE NO BRASIL 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 É muito perto. O que você acha? Estou intrigado, mas acho que devemos descansar. Não sabemos quais perigos podem ocorrer lá. Também tem a possibilidade de algum tipo de trap. Ores? Awww! Esses grandes olhos e aquele olhar desesperado no seu rosto. Ele é tão lindo! Isso é tão verdadeiro! Teach, como você pode pode confundir a pequena inocente Pippi? Pippi? Bem, não é que eu confundi ele. Ok, então, Pippi. Nós vamos te seguiremos de qualquer lugar. Faça o que puder. Oh, maravilhoso! Bem-vindo! É assim! Isso vai! Muito bom! Isso vai precisar de um segundo! Isso vai precisar de um segundo! Aqui, use isso! Percebe! Percebe! Não! Tire! Tire! Glowing! Lightning! Shadow Rush! Shadow Rush! Fireball! Nice brother! Mais um baú aqui Último da fase Vamos salvar aqui Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo